Disponível para todas as atuações que forem convidados, e naturalmente desde que todos também estejam disponíveis e possam. A direção da Casa do Povo de São Mateus tudo fará para que este grupo se mantenha unido, com força, em atividade e a levar bem longe o nome da praia e da graciosa. Agora, permitam-me só e a título informativo dizer-vos que hoje nem todas as formalidades do grupo vão ser apresentadas, porque o tempo passou depressa, não houve muito tempo para ensaios, não houve muito tempo para afinar alguns pormenores e por isso algumas formalidades não serão apresentadas hoje, mas já hoje estivemos a fazer contas e daqui a 15 dias é só Mateus. Provavelmente, nessa altura, tudo aquilo que o grupo popular tem para apresentar, será apresentado. E aí Por estar convidado para ver novamente a sua casa. Como é que o meu peito é o meu? Para tirar o seu desejo. Cada um pode ficar por céu. Para tirar o seu desejo. Cada um pode ficar por céu. Mato e Rosa cantem todos. Cada um pode ficar por céu. Mato e Rosa cantem todos. Cada um pode ficar por céu. Se a minha seja primeira. Que a necessidade obriga. Se a minha seja primeira. Que a necessidade obriga. Mato e Rosa cantem todos. Mato e Rosa cantem todos. Que a necessidade obriga. Que a necessidade obriga. Mato e Rosa cantem todos. Que a necessidade obriga. Amém. 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 Muito obrigado. Muito obrigado. Continuando novamente com moda velha, vamos cantar o REMA. Eu perdi uma laranja, eu perdi uma laranja, metade deitei afora. Da outra fiz um navio, da outra fiz um navio. Embarca vamos embora, embarca vamos embora. Eu a remar pra te ver, eu a remar pra te ver, tu a fugires de mim, tu a fugires de mim. É mais certo o que eu te queira, é mais certo o que eu te queira, do que tu me queres a mim. Do que tu me queres a mim. É mais certo o que tu me queres a mim. Aqui me ajuda a cantar, nossa senhora da guia, nossa senhora da guia, ajudo os homens do mar. Ajuda 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 os homens do mar. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos terminar este grupo de modas velhas interpretando o Samacayo. Samacayo, Samacayo, Samacayo e un navio. É un navio que poi faz un'arte parea. É un navio que poi faz un'arte parea. Seu acosta, seu acosta e não pregou. Seu acosta, seu acosta e não pregou. Ai, não pregou numa praia brasileira. Ai, não pregou numa praia brasileira. Samacayo, Samacayo, já é bailo. Samacayo, Samacayo, já é bailo. É bailo e marinheiro. Ai, já é bailo. É bailo e marinheiro. Andava, andava, andava sempre perdido. Sempre perdido por causa do nevoeiro. Sempre perdido por causa do nevoeiro. É bailo e marinheiro. Sempre perdido por causa do nevoeiro. 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 lugar destrigo. Eu era pra miriglorma mas agora já não vou. Se eu até que estava bem E ainda agora melhor estou Se eu até que estava bem E ainda agora melhor estou Que é aquilo, que é aquilo É São João a caçar o grilo Que é aquilo, que é aquilo É São João a caçar o grilo E não é nada, e não é nada É São João a comer caçada E não é nada, e não é nada É São João a comer caçada E já é muito, e já é muito É São João a comer presunto E já é muito, e já é muito Em São João a comer-te com dor, anda lá para adiante, que eu hei-te fazer andar, anda lá para adiante, que eu hei-te fazer andar. As solas dos teus sapatos, eu hei-te fazer andar, e é aquilo que é aquilo, é São João a caçar o grilo, e é aquilo que é aquilo, é São João a caçar o grilo, e não é nada, e não é nada, é São João a comer caçada, e não é nada, e não é nada, É São João a comer caçada, e já é muito, e já é muito, é São João a comer presunto, e já é muito, e já é muito, Em São João a caçar o grilo, em São João a caçar o grilo, Que é aquilo, que é aquilo, é só João a caçar o rilho E não é nada, e não é nada, é só João a comer caçada E não é nada, e não é nada, é só João a comer caçada E já é muito, e já é muito, é só João a comer presunto E já é muito, e já é muito, é só João a comer presunto Muito obrigado, muito obrigado Vamos continuar com modas novas, desta vez com a carrasquinha Se eu me desci na certeza Que tu me quereres bem Se eu me desci na certeza Que tu me quereres bem Que eu amava só a ti E não amava mais ninguém E esta moda da carrasquinha É uma moda assim ao lado E esta moda da carrasquinha É uma moda assim ao lado Ai, quando põe o joelho em terra Ai, ficam todos admirados Ai, quando põe o joelho em terra Ai, ficam todos admirados E eu, Matilde, sacode a saia E eu, Matilde, levanta o braço E eu, Matilde, sacode a saia E eu, Matilde, levanta o braço E eu, Matilde, dá-me um abraço E eu, Matilde, dá-me um abraço E eu, Matilde, dá-me um abraço Tanta cantiga que eu sabia Todas me tenho esquecido Tanta cantiga que eu sabia Todas me tenho esquecido Ai, só o nome do meu pai Ai, eu não o tiro do sentido Ai, só o nome do meu pai Ai, eu não o tiro do sentido E esta moda da carrasquinha É uma moda assim ao lado E esta moda da carrasquinha É uma moda assim ao lado Ai, quando põe o joelho em terra Ai, ficam todos admirados Ai, quando põe o joelho em terra Ai, ficam todos admirados E eu, Matilde, sacode a saia E eu, Matilde, levanta o braço E eu, Matilde, sacode a saia E eu, Matilde, levanta o braço E eu, Matilde, dá-me um só beijo E eu, Matilde, dá-me um abraço E eu, Matilde, dá-me um abraço E eu, Matilde, dá-me um abraço E esta moda da carrasquinha E esta moda da carrasquinha É uma moda assim ao lado E eu, Matilde, dá-me um abraço E eu, Matilde, sacode a saia E eu, Matilde, levanta o braço E eu, Matilde, dá-me um só beijo E eu, Matilde, dá-me um só beijo E eu, Matilde, dá-me um só beijo E eu, Matilde, dá-me um abraço Muito obrigado Muito obrigado E vamos continuar com modas novas Cantando e bailando a bola Para se jogar a bola É preciso aprender Para se jogar a bola É preciso aprender Oh bola, oh bola, você diz que dá, que dá Você diz que dá na bola Você na bola não dá Oh bola, oh bola, você diz que dá, que deu Você diz que deu na bola Quem deu na bola fui eu É preciso saber ganhar E também saber perder É preciso saber ganhar E também saber perder Oh bola, oh bola, você diz que dá, que dá Você diz que dá na bola Você na bola não dá Oh bola, oh bola, você diz que dá, que deu Você diz que deu na bola Quem deu na bola foi eu Oh Mar Alto, oh Mar Alto Oh Mar Alto, sem ter fundo Oh, mar alto, oh, mar alto Oh, mar alto, sem ter fundo Oh, bola, oh, bola, você diz que dá, que dá Você diz que dá na bola, você na bola não dá Oh, bola, bola, você diz que dá, que deu Você diz que deu na bola, quem deu na bola fui eu Antes de andar em mar alto Do que nas bocas do mundo Antes de andar em mar alto Do que nas bocas do mundo Oh, bola, oh, bola, você diz que dá, que dá Você diz que dá na bola, você na bola não dá Oh, bola, bola, você diz que dá, que deu Você diz que deu na bola, quem deu na bola foi eu E vamos continuar aqui na festa Vamos falar aqui com a Presidente da Casa do Povo Aqui da Praia da Graciosa, a freguesia São Mateus Mas primeiro, Vila da Praia da Graciosa Que vocês gostam muito de ouvir, Vila da Praia da Graciosa Olá, muito boa noite, Lúcia Aguiar Boa noite, mas casa do povo de Praia da Graciosa, não? Praia da Graciosa, sim, muito bom Então, como é que vai o Grupo Folclore? Portanto, nós estamos agora a recomeçar novamente, não é? Estamos assim um bocado ainda verdes, como se costuma dizer Mas com ensaios, com prática, acho que vamos conseguir chegar a alcançar o nosso objetivo Quantos elementos já é composto este Grupo Folclore? Portanto, nós estamos com 8 pares, 16 membros a dançar e 8 tocadores, mais 5 cantadores E vão continuar com as modas velhas, as modas novas, assim, como vimos hoje? Sim, sim, claro. Nós vamos manter sempre as modas velhas e novas, alternando como era na altura Na época dos bailes de viola, não é? De modas de viola Que é para mostrarmos sempre os nossos costumes da freguesia da Praia da Graciosa Neste caso, já é Vila da Praia, não é? Foi muito difícil juntar estas pessoas todas para formar novamente este grupo? O mais difícil, realmente, foi arranjar mais os bailarinhos, portanto, os que dançam Então, os tocadores foi rápido, como vêem, temos músicos novos agora É muito bom Temos o senhor Herói a ensinar as violas da terra E, portanto, em relação a tocadores estamos bem E também dos bailarinhos também, os que dançam também E agora, se houver um convite para ir à América, ao Canadá, aí a qualquer outra ilha Estão prontos a ingerir? Epá, prontos, prontos, não digo que até estamos Mas, claro que falta o fundo monetário que a Casa do Povo não tem mais nenhuma atividade Se não agora o grupo Folclore E não temos verbas para nos deslocarmos, não é? Se calhar num futuro, para o ano, quem sabe Se trabalharmos e organizarmos, se calhar, quem sabe Se não vamos dar um passeio fora Todo o grupo está prontinho para atuar nas festas de verão deste ano aqui na Graciosa? Sim, sim, falta só acertar alguns pormenores Mas, sim, está tudo pronto para... Já há alguns convites? Já vamos atuar nas festas de São Mateus Na segunda-feira de São Mateus Vamos ter atuação E, em princípio, não mais ninguém nos contatou Mas, como é recente ainda, claro que se calhar Fica aberto aqui para todos vocês que estão nos a ver e a ouvir no canal aqui da TV da Graciosa, GRW Convidar o grupo folclórico aqui da Casa do Povo da Praia da Graciosa Para atuar nas nossas festas, mostrar a quem vem à Graciosa Ver as nossas raízes musicais e ver as nossas tradições Agora um abraço especial para quem nos está a ver e a ouvir por este mundo fora Portanto, mandamos na parte da Casa do Povo da Praia da Graciosa Mandamos saudades a todos os imigrantes, a todas as pessoas que já passaram cá pela ilha E convidamos sempre todos a ver as nossas atuações do nosso grupo folclórico Hoje é um dia especial, vocês vão ser vistos em todo o mundo Muita gente que nem imagina que exista a Graciosa vai ver o grupo folclórico Olha, obrigado, uma boa noite e também boas festas aqui na praia e felicidades para o grupo Muito obrigado Muito obrigado Deus, boa noite, Lúcia Aguiar O Aldermanina quer mostrar aqui a bandeira da Casa do Povo da Praia da Graciosa E assim estivemos com o grupo folclórico da Casa do Povo da Praia da Graciosa A sua primeira atuação aqui nesta festa de Nossa Senhora da Guia Vou falar aqui com um homem, um grande homem do folclórico, um grande homem da música Foi um prazer estar aqui hoje na praia, ver renascer este grupo praiense É verdade Umas felicidades para vocês todos e continuem porque vão continuar sempre bem Apesar do som hoje não está aqui bom, 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 devia estar bom Para estes instrumentos todos brilharem aqui, para estas pessoas todas que estão aqui a ouvir Se deliciar com esta belíssima atuação José Aguiar, boa noite Muito boa noite De facto foi uma satisfação estar aqui a atuar para esta gente da Rochela No fundo, gente de São Mateus todo e no fundo também de toda a ilha E até para alguns imigrantes que já estão aqui a visitar-nos Naturalmente que surgem sempre algumas deficiências E os nervos também são muitos Tendo em conta que este é um reaparecimento Que este é um recomeço deste grupo folclórico E pediram-me para vir a colaborar Cá estou eu, tal e qual como todos os outros Estamos aqui de facto pelo gosto que temos pela nossa música Pelo gosto que temos pelas nossas tradições Pelo gosto que temos pelas vivências dos nossos antepassados Estamos aqui para fazer o melhor que podemos e sabemos Estou aqui eu com uma grande satisfação Porque no grupo de tocadores que aqui tivemos Quatro violas e quatro violões Tínhamos no grupo das violas Dois elementos muito novos que estão aqui a tocar pela primeira vez Dois praenses que estão a tocar pela primeira vez Neste grupo folclórico Isto também é motivo de orgulho Isto também é um motivo de satisfação Isto também é a forma de vermos o futuro perpetuado nesta juventude É esse o nosso desejo É essa a nossa vontade É para isso no fundo que estamos a trabalhar O som foi aquele que foi possível E pronto Cada um que faz aquilo que pode Cada um que faz o que pode A mais não é obrigado E estamos satisfeitos com aquilo que aconteceu Naturalmente que estamos à espera de melhorar para o futuro Muito obrigado Obrigado Fiquemos abertos para qualquer gravação Em breve para os nossos Um som em condições Portanto para fazermos uma boa gravação Também para os nossos ouvintes e imigrantes Que estão à espera de ver isto em perfeitas condições Claro Naturalmente que quem está fora da Graciosa Terá sempre mais vontade ainda Até do que nós De ver e ouvir Essas nossas músicas tradicionais e regionais E nós estamos disponíveis naturalmente Até mesmo em alguns ensaios Como já fizeram noutras ocasiões Para gravar E em futuras festas Provavelmente o som estará bastante melhor E certamente que vamos Estar disponíveis para cobrar convosco Obrigado José Guiar Boa noite Boa festa aqui pela praia Olá Carlos Mel Muito boa noite Então Mais uma vez a cantar o folclore Aqui na praia É uma maravilha não é? É verdade E sinto-me satisfeito E orgulhoso Em cantar mais uma vez Aqui o grupo folclore Da casa do povo da praia Esta já é a segunda vez Na atuação que eu faço Saí a primeira vez Com um folclore Há 23 anos Que era tudo miúdos Tudo rapazes novos E raparigas E depois O folclore recolheu Saí um outro folclore Com o senhor Sampaio Que já lá está E agora Fui convidado outra vez Pela casa do povo Para sair neste novo folclore Para dar início outra vez A casa do povo Para não deixar Perder esta tradição Para ti Que és um homem do folclore Já cantas há muito tempo Isto é uma Uma alegria E estares novamente neste grupo E vê-lo renascer novamente Sim para mim É uma satisfação Uma grande alegria Em estar outra vez No grupo folclore da casa do povo Da vilha da praia Porque É uma coisa que a gente Tem que manter sempre Tem que manter a nossa tradição Que é por nosso pessoal Que vem atrás Continuar com o folclore Olha obrigado Carlos É um prazer ver-te cantar novamente E já agora Um abraço para todos Aqueles que estão nos a ver Por esse mundo fora Sem daqui da graciosa Para toda a minha família Que está na América E no Canadá E todos os parentes E todos os imigrantes Um grande abraço Com muitas saudades Obrigado Obrigado Carlos Foi um prazer Estar aqui com este grupo folclórico Da casa do povo da praia Foi mais uma reportagem Do canal Arte Medina TC.f e GRW TV No exterior esteve Velder Medina Com a imagem E Aristides Silva Para todos A continuação De uma boa tarde De uma boa noite Ou um bom dia Conforme a hora Que nos esteja a ver E a ouvir Tchau Até o próximo programa